E como é que tá a vida aí, cara, sem erva? É, sem mais ou menos, né? Porque eu tenho a canetinha que eu tô... Eu tô fumando muito menos. Porque o meu normal é oito baseados por dia. E eu tô fumando... O resto da canetinha. O resto da canetinha. Eu tô, tipo, a raspa do craque da maconha. Tu falou que tava... Pegou um saco... Por que que você guardou pra começar? Eu guardei porque a Beta tinha falado que ela conseguia extrair juice de canetinha que tinha acabado. Ah. E aí ela pediu pra guardar, eu fui guardando. Quantas? Ah, eu tenho pelo menos umas 25, tá ligado? Caralho. Refiozinhos ali. E cada um foi uma grana. Aí eu fui pensando tanto de grana... Bom, isso eu tô economizando agora, né, cara? Aí, ó, eu tô... Agora eu tô pagando a faculdade das minhas filhas. Pior que eu não tenho como de gastar, mano. Eu tô só acumulando agora, tá ligado? Essa é a verdade. Eu gasto porque eu não tenho... Cara, agora você pode comer muito bem. Mas eu comia muito bem há dois anos atrás, entendeu? Não mudou muito a minha vida, assim, financeira. Não muda. Eu acho que eu poderia ganhar um bilhão de reais. A única coisa que ia mudar pra mim, nada. O que ia mudar é que eu ia fazer coisas mais legais, entendeu? Tipo, eu ia ter o meu jogo. Eu ia ter coisas que eu quero ver acontecendo no mundo. Ué, mas é, não é isso? Parece que serve o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta pra fazer isso. Sim, mas, tipo, eu não ia comprar um carrão, eu não ia... Ó, tu pode juntar esse dinheiro e colocar junto com o dinheiro que tu botou lá na bolsa. E juntar, 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 até o teu dinheiro de fazer teu jogo. Sim, um dia eu vou fazer o jogo. Isso é certeza, na verdade. Cada vez mais certo que esse jogo vai sair, um dia. Um dia vai. Que bom, cara, porque eu quero jogar um... Você vai ver, eu vou viciar você, cara. Não, eu tenho que ser sócio, lembra? Não, tudo bem, mas você vai viciar. Tá. Não só... Como jogo, como jogador, você vai ser assim, ó. Para o flow, acaba o flow, preciso ficar jogando aqui. Hahahaha.